Música Nós tá no corre né de hoje Já faz mó tempão Quem vê de longe não entende a nossa condição Se impressiona com esse nosso jeito de ser Quando vê os meninos de nave tirando o racê Trajadão nas grifes, pesadão nos kits Por onde passa faz os bicos da xilipe É vários convite, elas não resistem Porque sabe que o resumo é favela city Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis DJ solta o beat, MC Doni na voz Quem tá é nóis, quem tá é nóis Hoje é bailão, acelera essa nave veloz Quem tá é nóis, quem tá é nóis A favela venceu, pode avisar os boys Quem tá é nóis, quem tá é nóis Top Funk As novidades você encontra aqui mané Acesse já www.topfunk.net É pura energia One more before we go home Outro something To admire Cause it shines Used to light your spirit You know but Irra Staff Cause it shines Irra Staff Ero Acesse já Ero